Boas pessoal, aqui é o GTFaster Como já sabem, vou ser aqui o apresentador Da minha própria série Jungle Survivor E vamos começar aqui com o mergulho olímpico Ou como eu gosto de chamar O mergulho mais fixe do ano De acordo com os files O objetivo era a terra na água Vamos lá, vamos lá as comentais de mais uma vez Estou com o Smart Moving Ele assim vai mais rápido Ah, fogo É um bloco É aqui um bloco que Não me deixa fazer isto Pum, é este Se calhar é este Sobe, pronto Agora, vamos aqui What's up Pinga, fingimos que este foi um mergulho bom Vamos lá continuar com o nosso survival Nadar à borboleta Como os brasileiros dizem Crawl Eu disse crawl malta, não disse troll E malta, acabei de descobrir que me esqueci de uma coisa Vou lá para casa Diga-me aí nos comentários Que tipo de jogos é que querem que eu faça Jogos ao meu alcance Atenção malta, não é para meter em jogos Tipo malta no Warfare 3 O meu PC não aguento Isto Se temos aqui Fechamos a porta Aqui Mete aqui isto Ele sempre parece um daqueles lutadores das arenas Com as espadas Com as espadas Enfim Como eu já disse Como eu já disse nos outros vídeos A minha série vai ter 10 episódios por temporada A cada temporada a skin muda E digam aí nos comentários qual é que é a skin que eu use Só que apanhar um bocadinho pedra Eu já me vou aventurar lá Aqui numa mina Que eu fui Que eu vi no último episódio e estive lá um bocadinho mas A minha estadia não foi completa Como é que está aqui Parte isto, 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 e isto, e isto, e isto, e isto E isto Há algures aqui em mina Pelo menos eu acho Exato, é assim Exato, tem aqui umas lianas para depois a gente subir Vamos por aqui Vou meter F5 para vocês verem mais ou menos como é que isto está Quando vão para uma mina metam sempre Aqui isto, Options, Video Settings e metam Bright Se não Não vão ver nada na mina e vão ter que voltar para trás Confio em mim, isso é horrível Humm Já imaginaram ir ali com uma Ir ali com a garra toda Depois vai-se a ver, oh está muito escuro, volta para trás Pois é mau Até me estranho Até me estranho não haver mobs nesta mina Para quem não sabe os mobs são os monstrinhos Está bem Está bem Aqui Ah, mal lido E digam-me aí nos comentários como é que se tem mais mods Oh, partiu picadeta Temos outra Temos outra De reserva Temos Arnito Estamos aqui, olha voltamos ao princípio Isto deve ser Carvão para fazer as tochas para nos dar mais luz, seja em casa, nas minas Eu, malta, estava a pensar na segunda temporada, o... a ver uma pessoa famosa, tal como o ShuffleBot, ou o Capitão América, Thor, por exemplo Ou se quiserem outro bonequinho destes Eu vou tentar meter isto para download as skins Porque não sei malta mesmo como é que se mete Então ia A espada não vai ser usada, vai ganhar ferrugem Ah não, o ferrugem ganhou ferro Então vamos ver se dá para aqui algo Ok Não, vamos para aqui Pronto, aqui Ih, não é nada Um bico sem saída Vamos para aqui Subimos isto Pronto Isto é um bom Uma boa coisa para apanhar Espera aí malta Vou só meter aqui um bocadinho de som para ver onde é que os monstros estão Não, 50 fica bom Mas é que não estou a ouvir mobs Não estou a ouvir tipo Não estou a ouvir tipo Não estou a ouvir nada disso malta Esta menina se calhar está deserta Não estou a ouvir nada Deiona Tipo Se a cavale Não estou a ouvir nunca Eu tô a quarto Deve ser lá em cima é que nada só o tio patinhas a dizer que tenho sorte hoje malta vi uma vi uns dinhos animados já não vi mesmo há muito tempo oliver e benji não e se vim que a introdução mudou já não é aquela música do oliver benji são os magos da bola benji oliver não já mudou é uma coisa que eu não consigo cantar agora alguma coisa temos que nos pendurar aqui pronto já está estava a ouvir barulhos barulhos de uma vaca o mais impressionante é que eu sei sempre o caminho de volta para casa e se não souber a lida também é pequena é mais só se encontrar o caminho onde é que está aqui alguns o que é isto? outra mina descoberta de uma segunda mina deu uma musiquinha oi não é aqui que é o caminho que se saiu vamos fazer a parque o corpo a sair daqui onde é que deu uma musiquinha foi quando entra na mina oi porquê que deu uma musiquinha e ficou de noite oi 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 peraí mal iiii então iiii chegamos a isto é outra parte da mina iiii vamos regressar para o nosso cafofo ou o nosso quentinho ou o nosso lar ou a nossa casa ou o nosso abrigo ou o nosso refúgio uma dessas coisas o que vocês quiserem chamar eu o chamo cafofo porque já chegava a abu mesmo e no abu dizia-se o meu cafofo e tal pronto e apanhei esse vício daí eiii por aqui não é a casa pode ser é por aqui eu vou meter f5 para vocês verem a animação mesmo iiii oi aqui só visto uma boquinha assim iiii água oi não é por aqui peraí iiii iiii maldito ahm é alguns por aqui vou carregar f5 maldito para ver melhor pronto aqui agora que já posso fazer aquela mesmo minha animação iiiiia oi 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 deixa eu ir lá ver se eu não nada o impacto deve ter sido pouco por acaso estou a gostar bastante de desenvolver esta série e como este é o terceiro episódio da série maldito oi 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 voltamos a armar tudo para não se perder nada então então clique ao mal de elas estarem juntas elas são amigas iron whore iron whore precisa de se aquecer trago o uixo também trago a pedra o o o o o o o o oi o o o o o o o Ops, preciso de uma picareta, que seja pequenina, exato, ihá, esqueci-me que este é a areia. Estava a pensar em fazer aqui um altos mesmo. O que termo o Subterrâneo, eu usava um movimento... pronto talvez eu consiga fazer isto ia então vamos levar a soltar As pessoas que são minhas amigas que já me veem tipo desde a escola ou algo de genre, sabem mais ou menos as skins que eu tenho. E por isso, fazeem-se nessas, porque é as únicas mesmo. Cozinhar o frango... O asa! Pasha jogando da Sprint! Eu adoro mesmo esta animação dele, não há algo malta. Também adoro muitas outras que eu não mostro, que é por exemplo... Onde é que é esta? Exato. Não, acho que para a frente ele não faz, não faz. O que é assim malta? Se gostaram, carregue no gosto. Se não gostaram, carregue no não gosto, comentem, subscrevam e partilhem nas redes sociais. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!